Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Grum. Bom, tô aqui no supermercado, no setor de hortifrutis. Comprei aqui a banana verde, pra tá fazendo a biomassa da banana verde, tá? Ovos vermelhos, né? Que faz parte aí da minha suplementação e da suplementação de toda a minha família no café da manhã. Eu vou comprar chuchu, tá? E é sobre ele o que eu vou falar pra vocês hoje, tá bom gente? Vamos falar sobre os benefícios do chuchu pra nossa saúde. Vamos lá então? O chuchu é baixo em calorias e rico em água. Uma xícara de chuchu cozida fornece cerca de 38 calorias de energia. É pobre em gordura saturada e não contém colesterol. Ajuda a perder peso. O chuchu é uma rica fonte de fibra dietética, que o torna um alimento ideal para aqueles que tentam perder peso. A fibra também é útil no controle dos níveis de açúcar no sangue. A açúcar que deixa o corpo ácido, propenso para desenvolver doenças como, por exemplo, o câncer. Mantém o coração saudável, diminuindo os níveis de colesterol. O chuchu também é rico em vitaminas e minerais. É uma boa fonte de vitamina C, folato, tiamina, riboflavina e há também vitamina B6, piridoxina. É rico em potássio, que é bom para manter os níveis normais da pressão arterial. O chuchu também contém minerais como cálcio, fósforo, magnésio e zinco. Além do potente antioxidante, a vitamina C, o chuchu também contém antioxidantes como flavonoides, polifenólicos, luteolina e apigenina, que ajudam a destruir os radicais livres. Chuchu, mais uma dica aqui do canal Minha Saúde Curas Naturais para uma alimentação saudável. Ah, e não para por aí não, pessoal. Ao final desse vídeo, vão aparecer outros vídeos falando sobre os benefícios do chuchu para pele, prevenção do câncer, emagrecer e chuchu para diabéticos. É só clicar em um dos vídeos e continuar ligadinho, ligadinhas aqui no canal Minha Saúde Curas Naturais. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Então, até o próximo vídeo e muita saúde a todos!